Você deixou... deixou passar quanto tempo? Eu lutei pra te reconquistar, pra recuperar o seu amor. Pra ser um homem merecedor da sua dignidade, de você. Do seu amor. Nós fizemos tudo como um casal, nós fizemos amor, nos entregamos. E você se entregou a mim sabendo que tudo era uma mentira! Não foi uma mentira, Fernando, por favor. Me deixe explicar. Eu te amo. E te amo do fundo da minha alma, Fernando, mas por favor. Não, não, não. Por favor, Fernando. Não, não, não. Será que você não se lembra do que disse pro Leon? O que é que isso tem a ver com o Leon, Fernando? Leon, não se pode mentir pra pessoa que se ama. Eu sei disso, e eu te amo. Não se pode mentir pra pessoa que se ama. Não se diz mentira pra quem se ama. Eu te imploro, por favor. Eu te amo. Não, não me ama. Porque se você me amasse, não teria mentido pra mim e teria me contado a verdade há muito tempo. Eu tentei te dizer. Eu queria te dizer. Foi eu que tive que descobrir, tá? Por uma mensagem anônima. O que? Como assim? Uma mensagem anônima, Fernando? Fernando, eu passei... Quanto tempo vai ser escondido de mim? Eu passei o tempo todo angustiada, atormentada e com vontade de te contar muitas vezes. Eu sei. Eu sei. Eu sei que você tem toda a razão. Por isso eu pedi um encontro na cozinha hoje pra te contar a verdade. Eu juro pra você. Já é tarde demais. É mais sagrado, Fernando. Já é tarde demais. Fernando, vamos conversar. Vamos conversar com calma, por favor. E você sabe, o que é pior é que hoje de manhã eu pedi você em casamento. Fernando, eu tô pedindo, por favor, eu tô pedindo, por favor, pra você me perdoar, por favor. Peça perdão a Deus! Peça perdão a Ele, porque eu acredito em você nunca mais! Deixa eu te explicar as coisas, por favor, Fernando. Fernando, me deixa explicar as coisas. Me deixa explicar tudo pra você, calma, por favor. Você partiu meu coração. Não. Você me tirou tudo. Fernando. E tem mais. A pessoa em quem eu mais confiava nesse mundo. Eu nunca esperei isso. E você, Ana? Nunca. Se você me deixar explicar, Fernando. Eu já disse que não tem explicação o que adiante. Eu acreditava que você fosse uma mulher íntegra, de princípios. Foi por isso que eu me apaixonei por você. Por isso eu pedi que você se casasse comigo. Eu sou uma mulher de princípios, Fernando. Eu sou uma mulher íntegra. Ah, é? Sou sim. Mas uma mulher íntegra não mente, Ana. Todas aquelas saídas. Vou ver o Johnny. Vou ver a Jennifer, que tá com o problema. Era tudo mentira! Mentiras! Mentiras! Eu tô te implorando, por favor. Não, não me toca. Não, não toca em mim. Eu tô te implorando, por favor. Eu te imploro, eu te imploro. Fernando, 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 por favor. Eu te imploro, por favor. Que era outra pessoa. Fernando, deixa eu te explicar, Fernando. Outra pessoa. Por isso, a Rola não tirava a máscara. Não era por isso, mas é claro. É que naquela época... Eu tava morrendo de medo. Imagina só se você me separasse dos meus filhos, Fernando. Eles não são seus filhos, Ana! Não são seus filhos! E sabe por que não? Porque você não merece. Você não merece mais o nosso amor. O que acha de dizer pra eles? Perdão, meu coração, mas eu menti pro seu papai. Eu estive mentindo todo esse tempo. Não. Porque eu tenho uma vida dupla. Não seja cruel. Não seja cruel, Fernando. Não faz isso, por favor. Eu tô pedindo. Não faz assim. Sim. Me desculpe. Eu não vou ser como você é. Não, Fernando. Eu não vou machucar você. Não. Eu não vou machucar você. Não, Fernando, por favor. Por favor. Não, 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 Ana. Por favor. Me deixa. Me deixa. Eu tô pedindo pra você deixar que eu explique. Por favor, me deixa explicar. Vamos conversar. Vamos deixar as coisas como estão e ponto. Vamos deixar isso assim. Não, não podemos deixar como está. Não vamos deixar isso assim. Como vamos deixar isso assim, Fernando? Por favor. Nós não vamos nos casar. Ai, meu Deus. Eu fiz muita coisa errada. Mas você tem que acreditar que eu sempre te amei do fundo do meu coração. Eu sinto muito, Ana. Eu? Eu não posso amar alguém que me engana deliberadamente com mentiras e traição. Nosso noivado está cancelado. O que será que está acontecendo agora com aquela boboca? Para ser completamente feliz, eu ia adorar estar lá, escutando a discussão. Verá a cara de dor da Ana com a reação do Fernando. Bom, e conhecendo o homem correto, conservador, é quase certo que ele a despeça. Sim, 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 sim. Despede ela, despede a babá. Jogue ela na rua, que fique longe daqueles pirralhos. Hoje eu ganhei de todos, incluindo todos vocês. Um brinde. Saúde. Desculpa, dá para ir mais rápido, por favor? Mesmo que eu quisesse, para ir para o aeroporto tem muito trânsito. Passageiro Paulo Ferreira, passageiro Paulo Ferreira, por favor, dirija-se ao portão número 4. Eu vou sentir tanta saudade, Nando. Mas é melhor assim. Olá, boa noite. Vou para Los Angeles. Infelizmente, fechamos o voo. Ele sai em 15 minutos. O negócio é que minha namorada está entrando nesse voo e eu preciso impedi-la de ir. Sua namorada? Sim, sim, sim. Eu não quero que ela vá. Preciso dizer que eu a amo. Eu estou entendendo você, mas ela já deve estar na sala de espera. Por que você não liga para o celular? Ah, não. O negócio é que eu já liguei mil vezes e ela não me responde. Por isso eu preciso entrar. Se puder me vender uma passagem, eu agradeceria. Eu não sei bem como te ajudar. É só me vender uma passagem que eu entro. Bem, aqui já está... Já está fechado, sem falar que já está cheio. Por favor, por favor. Não consigo tirar. Esse anel não me interessa, Ana. Me interessa a lealdade, a honestidade, o amor. Eu te juro, pelo que existe de mais sagrado que os meus sentimentos são verdadeiros, que eu daria a vida por você, pelos seus filhos, porque eu os amo do fundo do meu coração. Fernando, para mim, ser sua mulher era um sonho. Me deixe explicar para você, por favor. Não, Ana. Não é mais o momento, porque eu não quero mais te ver. Estefania. Oi, Lenny. Essa aqui é a Margarida, mãe do Leon. Oi, senhora. Muito prazer. Eu me chamo Vladimir. Boa noite, prazer. Me permite um momento? Sim, filha, claro. Dá licença. E... Como é que está o Leon? Ele perdeu muito sangue e está sendo operado. A faca atravessou o intestino delgado, Lenny. Que barra, hein? Mas ele vai ficar bem? O médico ficou de avisar, mas ainda não disse nada. Obrigada por ter vindo. Eu tinha que fazer isso. Você está bem? O Leon é o único filho da Margarida e é o pai de um menino maravilhoso, Lenny. Eu fico preocupada se acontecer alguma coisa. Familiares do paciente Leon Gonzalez. Familiares do paciente Leon Gonzalez. Eu sou a mãe do Leon Gonzalez. Um momento, por favor. Eu não sei. Ela não disse nada. Não quer mais me ver? Nunca mais. Não. Eu posso falar com os meninos? Vamos, eu. Vamos, eu. Estamos, eu. Vamos, eu. Bruno, pede um táxi, por favor Ana Não, Ana Eu quero te levar, por favor Deixa eu te levar, Ana Eu vou com você, filha Mãezinha, você fica pra cuidar do bebê, por favor, tá? Não, você me diz, mãe Não se preocupe, Aninha, eu cuido dele Além disso, o pai dele tá aqui Mamãe, eu vou com você, filha Ana Vamos Ele não quer viver nunca mais Não, 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 não